Você sabia que muita gente não é aprovado no mestrado por falta de estratégia? É isso mesmo, falta de estratégia. O projeto, o edital, o orientador, a linha de pesquisa, tem uma série de detalhes que muita gente tenta fazer o mestrado, mas para no meio do caminho. Por isso, o professor Fábio e eu, no dia 18 de abril, marca na sua agenda, dia 18 de abril de 2022 às 20h30, nós vamos fazer uma live para tirar todas as suas dúvidas sobre o mestrado. Ah, a live é gratuita, só que tem um detalhe, ela é específica para quem está no nosso grupo de Telegram ou no nosso grupo de WhatsApp. Os links estão todos aqui nas descrições do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você tem dúvidas sobre o ingresso no mestrado, não deixa de participar, vai ser restrita dia 18 de abril às 20h30. Se inscreva gratuitamente no nosso grupo de WhatsApp, porque vai ter muito mais orientação por lá. Valeu? A gente se vê lá. Posso aproveitar meu projeto de pesquisa do TCC com adequação, ou seja, ajustando as adequações para o pré-administrado? Sim, você pode. Se ele está na mesma linha de pesquisa da universidade e na mesma área do orientador, segue esse critério que eu falei. O mais importante é ele ter essa relação com a linha de pesquisa da universidade e a linha de pesquisa e a atuação do orientador, tá? Então, na verdade, você tem essa liberdade. Você pode até, na verdade, você pode até apresentar qualquer coisa lá, qualquer projeto que segue a linha de pesquisa, mas se ninguém se interessar, sua nota pode aparentemente ser boa, mas você não condiz com o que eles querem que ingresse, por exemplo. O próprio orientador, tá? Porque é exatamente o que você estuda. Ah, essa pergunta é boa. E como fazer o contato com o professor se o edital... Legal. Eu vou aqui no YouTube fazer uma pesquisa, fazer uma situação bem rápida aqui, tá? Aqui é o edital, aqui é o site da pós-graduação, processo seletivo, mestrado e doutorado, FEUSP, ok? Institucional, tal, 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 seleção dos alunos. Aí você vai procurar aqui o que você precisa procurar. Aí eu vou entrar de novo na pós-graduação. Eu vou voltar uma casinha, pós-graduação. Tchau. Isso. Apresentação da pós-graduação, apresentação em português, apresentação em inglês. Você descobriu as áreas de concentração. Vou dar uma espiada aqui no edital, algumas áreas de concentração desse edital, que tá fresquinho, abre a manhã aqui, ó. Áreas de concentração, o número de vagas, olha o número de vagas. Cultura, filosofia, educação, linguagem, educação científica e matemática, educação e ciências sociais, formação e currículo, estado, sociedade e educação, educação, linguagem e psicologia. Então você tem que olhar qual é a área que está integrada aqui. Aqui não falo, professor, mas aqui eu descubro dentro dos docentes, linha de pesquisa, cultura e educação. Olha os docentes envolvidos. Cultura, filosofia, história e educação. Se você voltar lá, você vai achar alguma coisa do gênero. Docentes da área... Acabei separando. Linha de pesquisa, filosofia e educação. Olhos dos docentes. Aí você vê o currículo dele, aí aqui algumas coisas em relação à pesquisa. Linha de pesquisa, história e educação é historiografia. Deixa eu ver se o Nilson está aqui. Não, o professor Nilson não está aqui. Não sei se você já se aposentou em um outro professor que eu conheço. Tem algum professor que eu conheço. Não, 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 não. Não dá. Educação, científica, matemática e tecnologia. Educação, história, filosofia e ensino da matemática. Percebeu? Depende do professor que você quer estudar. E aí você vai de um em um. E aí aqui tem o currículo deles. Percebeu que aqui do lado do currículo tem um e-mail? Então é o e-mail desses professores. Ah, o Nilson Machado. Esse é um professor antigo, bem bacana. Só porque eu fiz, ninguém carregou. Mas deveria cair no látice dele. Mas também é fácil encontrar o látice dele. Mas basicamente, o e-mail do professor Nilson está aqui. Quero entrar em contato com ele. Está fácil. Percebeu? Eu tenho e-mail de todos os orientadores aqui. Eu tenho o currículo. Eu consigo... Se você não conseguir por aqui, a outra maneira de pesquisar o currículo é escrever. Eu não consegui ir por lá, né? Lates.cnpq.br Buscar currículo. Aqui é o Nilson Júnior Machado. Doutorado em Educação. Universidade de São Paulo. Aqui eu abri o currículo. Quando eu vejo isso, eu já sei o que ele publica. O que ele faz. Inclusive, eu vou saber especificidades da linha de pesquisa. Que tipo de projeto ele está atuante no momento. Vínculo atual. Aí, se for mais para baixo aqui, você vai ver a linha de pesquisa. Olha, tem várias. Porque ele é um professor antigo de carreira. Ele deve estar aí para se aposentar. Projeto de pesquisa. É alguma coisa que está em andamento. Porque esse daqui é um grupo de pesquisa. Ele, por acaso, tem esse grupo de pesquisa de epistemologia e didática. Eu participei um ano ou dois anos nesse grupo. Que eu queria novos ares. Eu fiz um pouco, participei. Mas acabei estudando no mesmo lugar que eu fiz o mestrado. Sei lá, 2008, 2009, alguma coisa assim. E os artigos. Ou seja, o que ele faz. Então, esse é o artigo. Esse professor. A atuação desse professor. Se for, vou voltar. Quem estava aí no... Me perdoe. Quem estava no Instagram. Mas se você entrar depois no YouTube, você vai ver exatamente o que eu mostrei. Percebeu que não é difícil. Às vezes, tem que caçar no site. Eu nunca tinha entrado no site. Por isso que eu me perdi uns dois minutinhos. Mas nada que você achar docentes. Achou docentes? Procure ali. Você vai ter esse viés aí com esse orientador. Ok?